O Ibá. Você sabia que a palavra Ibá quer dizer cabaça? É, sendo que hoje dentro do nosso culto também chamamos de assentamento do orixá. É o local onde é guardado o segredo, o fundamento do seu orixá. Para entendermos essa associação entre cabaça e assentamento, devemos lembrar que na África as cabaças são utilizadas para assentar o orixá. E por conta das adaptações, acabamos utilizando utensílios de louças e barro por sua durabilidade, até mesmo por conta das histórias dos nossos antepassados, dos que vieram de lá para cá. Aí eu pergunto, o Ibá é meu ou do orixá? Ele é, na verdade, a ligação com o orixá? Ele, na verdade, é dos dois. Ele guarda ali o axé. E é, na verdade, a sua responsabilidade exilar. Assim como encher e trocar a água da sua quartinha. Lembrando que o assentamento tem quartinha. Porque o homim, a água, é a vida. Não é apenas você fazer o santo se iniciar no canoblé e largar o seu Ibá para lá. Deixar por conta do babalorixá ou da ia-lorixá. Não, você tem que ter cuidado. Tem que ir da Océ. Você tem que prestar conta no zelo daquele assentamento. Pai de santo não tem que zelar pelo Ibá de filho de santo. Filho de santo que tem que ter responsabilidade. Porque ele não foi lá para fazer bonitinho na hora do salão. Então ele tem que cuidar internamente. Tem muita gente aí no canoblé que tem preguiça e não tem a responsabilidade internamente com o orixá. E só gosta do close na sala. Do salão. Mas na hora da função, meu amor. Na hora da função ninguém quer saber. Ninguém quer se responsabilizar. E aí querem deixar seus fundamentos ao léu. Candomblé não é só close. Não é verdade? Quantos Ibás, na verdade, nós temos? Nós temos o Ibá-Ori, que é a sua cabeça. Ou seja, o seu Ori. Lembrando que toda pessoa de orixá cuida da cabeça primeiramente. Por isso se monta o Ibá-Ori. E para a pessoa tomar Bori e montar o Ibá-Ori, ela não precisa ser feia. Mas na verdade não são todos os axés que montam o Ibá-Ori. Isso na verdade vai de casa para casa. Cada casa, como eu sempre falo, para depois as pessoas não distinguirem por questões da sua casa internamente. Cada casa tem o seu modo de fazer, seu modo de fundamento. Temos o Ibá-Orixá, que é o Ibá do seu orixá. Nossa ligação é onde somos iniciados. E aí parte os caminhos, os destinos, as descendências, talvez. Tem o seu orixá de cabeça, tem o seu adjuntó, que é o segundo santo. E aí pode haver mais orixás, dependendo dos seus caminhos. Por exemplo, eu sou de Imanjá Ogunté, mas eu tenho assentado o meu orixá, de iniciação, que é Imanjá, e de cabeça. Tem o adjuntó, que é Oxóssi. Tem o Ogum, por ser Ogunté. Tem o Oxum. Tem o Yansan, por outras ligações e fundamentos. Tem os assentamentos e tem o Oxalá. Cada pessoa vai ter a sua história, o seu caminho e os seus fundamentos. Geralmente as pessoas têm outros assentamentos, outros carregos, como assim fala no Candomblé. É porque são os outros santos. E aí vem, pode ser por descendência de família, por ter ligação com o pai ou a mãe, por ter ligação com a geração. Isso vai de muitas coisas. Aí vem o Ibar, onde é o Bara. Vem o Bara, que é o seu guardião. Muitas pessoas dizem que é um escravo do orixá, mas não é bem assim. O Exubara é o teu guardião, é o teu caminho. Algumas casas de Alaketu, de Keto, montam o Ibaldu, sendo o Bara, o Oxê, entre outros. Isso eu digo pelo culto de uma tradição de Ifá, mas deve tomar muito cuidado ao assentar essas energias. Nem todas as casas fazem isso. Mas, Douglas, e em caso de morte? O que se fazer com o Ibar? O que se faz com o Ibar? Isso já é determinação do jogo de búzios. Da consulta com o oráculo. Durante os ritos de axexê. E se a pessoa tiver direito a axexê ou não? Aí a pessoa tem direito a axexê a partir dos sete anos de obrigação. Depois que tomou o DK, tomou o 2G. E quando a pessoa não tem essa obrigação, ela tem a baixa utilidade obrigacionada, é feito um balaio, é feito outros fundamentos. Já ouvi pessoas dizer que não se pode ficar com o Ibar de gente que já morreu dentro de casa. Guardando e zelando por aquele orixá da pessoa que já foi embora. Para mim, isso é um grande mito. Já vi muitas pessoas cuidando de assentamento de gente que já se foi. Pois se o culto ao orixá é ancestral, por que é que às vezes temos que despachar? Isso que determina, como eu falei, o jogo de búzios. Essa escolha é do orixá, não é nossa. Se quer ou não continuar na casa. Lembrando que não é mal a ninguém. Porque nós cultuamos a ancestralidade. Mas devemos observar cada fundamento, cada ocasião para assim ser desenvolvida. Hoje a frase que mais ouvimos pelos iaois é a seguinte. Quando eles saem da casa, quando eles saem de algum axé, e aí diz assim, desrespeitosamente. Santo está no meu ori, na minha cabeça, e não em pratos e louças. Realmente, já até disse isso aqui. E concordo, mas se o Ibar não é importante, por que faríamos? Esse é um assunto que não é muito discutido, porque até os antigos não falam muito sobre isso. Porque antigamente você nascia e morria na mesma casa. Tem pessoas que viviam os seus primórdios de vida no mesmo axé. Hoje é tudo muito rápido. Fazem o santo em menos de um mês, já saem do axé da casa. Sem ao menos compreender o que na realidade é orixá. Ou então não conseguem ter uma postura que condiz com o axé. Por isso, antes de você iniciar ou mudar de axé, tenha uma conversa franca com o seu zelador. Deixe as questões claras para que posteriormente não tenha nenhum problema. Axé! Até logo!